O que é o dia dos reis, o assassinato de cada pão É que a gente só lembra que no mar na pão É Israel, o céu, é sempre assim O momento é que importa, a velha que Deus te fala O que eu sou do mundo, o que eu deserto, o que eu sei, parece a mensagem Aleluia, Deus Se levantando e não despedendo Cabeça quente e não despedendo